Fala meus amigos, Alexander Leps aqui, dando continuidade a nossa série de guias de The Legend of Zelda Breath of the Wild E galera, nesse vídeo a gente vai tentar algo diferente, tá? Eu trago pra vocês um guia pra gente pegar o cavalo gigante do Ganondorf logo no início do jogo, tá? Eu apenas passei as quatro primeiras shrines, peguei aí as runas e agora a gente já vai tentar pegar aquele cavalo gigantesco Então, dito isso, vamos aí ao vídeo, espero que vocês gostem Estamos aqui precisamente em Oada In Shrine, tá? Que é uma das quatro shrines aí do Great Plateau, as do início do game E por que a gente tá aqui? Porque vamos aqui nesse acampamento logo ao lado pegar algumas coisas interessantes Que vão nos ajudar nessa quest aí pra tentar pegar o cavalo gigante logo no início do game, tá? Tá todo mundo aqui dormindo, né? Tá pela noite A gente vai acabar acordando eles aqui agora Por conta do barulho Vamos pegar já essas estamelas chum Que vão nos ajudar Aqui já tem flecha também Deixa eu ver se dá pra eu pegar aqui Dá pra pegar também Essa colmeia E vamos sair correndo agora Evitar esses bichos Aqui já é bom a gente pegar também Esses rushes chum Que vão nos ajudar A ganhar velocidade, né? Dependendo das refeições que a gente fizer Tem mais um aqui Aqui Acho que tem mais Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Acho que por aqui é isso, né? Por aqui é isso Logo ao lado aqui a gente tem uma casinha também Que vai ter algumas coisas bacanas pra nós Vamos dar um pulinho lá Antes de completar essa quest Aqui tem mais algumas coisas também A estamina de início é bem pequena, né? Pegou aqui Tem mais um aqui Opa Pronto Aqui temos mais estamela chum Maravilha Vamos ver ao redor Ó, tem aqui também Tem mais uma aqui Já dá pra Começar a pensar em umas Comidas aí, né? Mais cogumelo aqui Beleza Um escudinho Pra nos ajudar também Sempre bom de início, né? Beleza Com as flechas que a gente pegou Já vamos fazer Opa Explodindo o lugar errado Já vamos acender aqui E Vou pegar Três desses aqui Vou usar estamela chum Ó, já fiz um Que restaura boa parte da nossa estamina, tá? Vamos combinar só dois agora Pra ver Ele volta um pouco menos Vou combinar só um agora Com Deixa eu ver se tem alguma coisa Mais que dá coração Esse Volta um pouquinho de coração Vamos Cozinhar ele Beleza O que mais temos aqui? Tem esse mel Posso colocar ele com Sozinho mesmo Já volta um pouco também E vou fazer esse aqui Pra nos dar um pouco de Velocidade Pronto Com isso feito Vamos de novo Lá pra Oada Enshrine Voltamos aqui pra Oada Enshrine E agora A gente vai lá tentar Fazer o feito De pegar Esse cavalo Logo de início Do game A área que ele fica É logo ali Então Acho que a gente pode Tentar Subir Aqui Vou salvar Antes Vamos subir Aqui Pra facilitar Um pouco A gente Ir pra Aquela Aquela Área Lá Aqui Dá pra A gente Apertar B E Correndo Recupera Recupera um pouquinho Da estamina E aqui Já fica Uma área Horizontal Se a gente Conseguir Pronto Já fica tranquilo Já pode Recuperar A estamina Vamos subir Vamos subir Mais um pouco Daqui Já dá Então Antes disso Vou comer Alguma coisa Que me dê Aqui Velocidade E Partiu Vamos pra lá Ele vai Ele vai ficar Ele vai ficar Aqui Em Hyrule Kingdom Então Já dá pra Ver Ele lá Ele é o grandão No meio Dos cavalos A gente Vai tentar Chegar Pelo lado Ali Ele tá Olhando Pra cá Eu recomendo Que aqui Você salve Então salvo Aqui Pra facilitar Vamos lá Ele tá Logo ali Vamos pelo lado Esquerdo Que se ele Fugir Pelo menos Ele foge Pro outro lado Então Vamos Com bastante Cuidado Fazer o mínimo De barulho Possível Tentar Se aproximar Dele Alguns cavalos Já começam A correr Mais devagar Ainda Vai apertando Bem devagar Ele não Tá vendo Lá vem Um cavalo Maluco Ali Devagarzinho Deu Tentando Antes que Acabe A estamina Coma alguma Coisa Voltou Um pouco Só Mais um pouco Vamos ter Que comer Mais Aqui Volta Um pouco Mais um pouco Mais um pouco Será Que foi Deu Certo Garoto Três Barras De Estamina A gente Conseguiu Domar O bichão Agora É só Levar Ele Para O estábulo De Highland Né O Highland Stable Vamos pra lá Então Já vamos Fazendo um carinho No bicho Pra ele Obedecer a gente Né Difícil De Tomar Cuidado Aqui Porque Tem Linel Tá Essa Área Aqui É Bem Avançada Tem Linel Bravo Aqui Passar Direto Passa Correndo Aqui Nesse Acampamento A gente Segue Reto Segue A Estrada E Finalmente Seguindo A gente Já consegue Avistar O Estábulo Maravilha Passa Com Cuidado Ali Pronto Estamos Chegando Aqui Ao Nosso Destino Opa Ele Está Desobedecendo A gente Está Um Pouco Assustado Highland Stable Vamos Entrando Aqui Com Cuidado Vamos Registrá-lo Agora Bem Bem-vindo Ao meu Estábulo Eu não Vi Eu não Te vi Antes Então Vamos Aí Ele está Falando Que a gente Pode dormir Ao registrar A gente Vai Registrar O Cavalo Pronto Pronto Vou colocar O nome Dele De Fenton Por conta Do cavalo Lá Do Fentongueno Beleza Registrado Agora Vamos Tentar Pegá-lo E Olha Quem Está Lá Fenton Então Ele Está Registrado Mesmo Forte Para Caramba A estamina Dele Ali Ele Não É um Cavalo Muito Veloz Como Eu Já Falei Porém É um Cavalo Muito Poderoso Que A gente Vai Poder Utilizar Nas Nossas Batalhas Em Cima Dele Vai Ser Um Cara Muito Bom Pode Nos Ajudar No Decorrer Do Game Vai Ser Difícil Alguém Nos Vencer Na Batalha Com Cavalo Forte Assim Beleza Então É Isso Aí Esse Foi O Nosso Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixe Nos Comentários O que Você Achou Dessa Estratégia De Pegar Ele Logo No Inicio Do Game Comenta Se Zelda No Geral E Também Breath of The Wild Se Inscreve No Canal Assina O Sininho Das Notificações Para Poder Receber A Notificação De Todos Os Vídeos Beleza Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Abraço Vídeos 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 Vídeos